Abertura 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 Já não sabe, tá sendo olhado, já lerando o patrão, tá de chapéu atolado. Pra viver não tem mistério, porque o processo é lento, barato, é louco, o bagulho é sério. O processo é lento, barato, é louco, o bagulho é sério. Vacilão, vacilão, não morre de velho, não. O processo é lento, barato, é louco, o bagulho é sério. Vacilão, não morre de velho, não, não. O processo é lento, barato, é louco, o bagulho é sério. Obrigado.